No gol, bateu, vai no Brasil, gol, 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 é do Brasil, o Brasil inteiro com você, partiu, bateu, é gol, é gol, gol. Dunga na marcação, tomou, tomou na boa, a enfiada para Romário, bota na frente, essa é sua, baixinho, vamos garoto, vamos garoto, vamos garoto, gol, 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 é do Brasil. Vamos lá, o segundo gol agora é bom, está na hora certa, isso Dunga, capricha Jorginho. Vamos que dá um gol, 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 vamos ver o baixinho, botou na frente, segura que eu quero ver, partiu o baixinho, lá vem Bebeto, bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, gol. Na jogada lá em cima eles são perigosos, Thomas Brolin, esse é habilidoso, já meteu alta, para Kenneth Anderson, botou na frente, o Tafarel e o gol. Muitos gols no jogo de Stanford, o Camarões faz o primeiro gol, o baixinho, o Romário partiu, bateu, o baixinho, a esperança é sempre você, vai Romário, vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto. Gol, 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 gol. Já vai fazer a enfiada de bola, Aldair, dono da defesa, faz o corte, enfiou para Bebeto, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário, vai Romário, vai Romário, vai Romário. Gol, 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 gol. O Brasil vai tentando confirmar a sua vaga nas semifinais, para enfrentar o vencedor. Vai Bebeto, que ele não deu nada, vai Bebeto, que ele não deu nada, vai Bebeto, vai Bebeto, que beleza, que beleza, que beleza, gol. Gol, gol, gol. O Arnaldo quer defender os hábitos, mas você se lembra o gol, vamos ver o jogado. O Bercanto é perigoso. É gol. Tem bola na área do Brasil, olha o perigo. 35, capricha branco. Perna esquerda, partiu, bateu. Gol, gol, gol. Vamos, Brasil, vamos, Brasil. Vamos, Jorginho. Olha o cruzamento, olha o gol, gol, olha o gol, gol, olha o gol, gol, olha o gol, 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 gol. Gol, 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 gol Será que ele cruza ou bate direto? Dali falta ângulo. Ele vai bater forte na bola. Partiu Branco, bateu direto pro gol. Olha a chance. Branco. Ótimo toque pra Mazinho. Ajeitou bonito pra Romário. Ele, Bebeto, arriscou, bateu. O goleiro solta, Bebeto não chega. Lá vem a bomba santa, lá vem Branco. Vai no capricho, goleiro preocupado. Partiu Branco, perna esquerda, bateu. Pegou no meio do gol, Paliuca. Ergui o braço, o senhor Sandobu. Donadoni, tenta botar pressão à Itália. Habilidoso, perna esquerda, bateu, Taparel. Cai pra fazer a defesa. Romário, parte. É do jeito que ele gosta. Enfiou pra Bebeto, tentou botar na frente, Romário. Achou pro goleiro, saiu primeiro da luta. Mazinho, ó, Mauricinho, arriscou de longe. Paliuca falhou, bateu na nave, voltou na mão do goleiro. Fica também administrando, porque sabe que pode ter, que deve ter a prorrogação pela frente. Aí Branco, mas arrisca mais o time brasileiro. O juiz não quis se complicar. 45 e 10, ele ergueu o braço pra terminar o jogo. Milhões de brasileiros ligados conosco, torcendo pelo Brasil. Brasil pra cima deles, 30 minutos pra decidir. Sobra de Dunga, Cafu aberto, enfiou pra Cafu. Lá vem Brasil, cruzamento, agora vai! A chance ainda! Chegou rasgando em cima do Palio, o Bebeto perdeu. Dunga chega. Essa jogada é perigosa. Saiu tocando pro Mel, onde não podia. Bajo bateu, Taparel meteu pra fora. É pela direita do Cafu que tem preparo físico, hein? Olha o Brasilzinho. Romário esperou, ele bateu direto. Será hora de cruzar. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Vai a Itália pra movimentação da bola na prorrogação do seu reinício. No segundo tempo da prorrogação. 15 minutos pra definição da Copa do Mundo de 94. Cafu parte pela direita. Bebeto se mete à frente. Romário pelo meio, enfiou pro Bebeto. Posição legal. Daí, pra Cafu. O Romário tá no meio, cruzou, olha o gol! Perdeu! Conseguiu! Conseguiu perder! Debaixo do pau! Puxou pra Albertini. A enfiada por baixo, pra Bajo. Olha a tabela. Bajo partiu, Taparel fez a defesa. Final de jogo. Final de 120 minutos. É sua, Taparel. É sua, Taparel. Bateu, Baré de pé direito. Bateu! Pra fora e muito! Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu. Pegou Palhuca. Albertini, ajeita. Ele beijou a bola. Não tomou distância. Partiu, Taparel. É gol da Itália. Momento de angústia. Partiu Romário. Pé direito, bateu. Vai gol! Autoriza o juiz. Sai que é sua, Taparel. Bateu no meio do gol. Pra que se mexer? Lá vai Branco. Aí partiu a bomba na perna esquerda. Partiu, Branco. Bateu. É gol! Partiu Massaro. Pé direito, bateu. Taparel! Vai que é sua, Taparel! Ele e o Palhuca. Partiu Dunga. Pé direito, bateu. É gol! É gol! É gol! Gol! Pajo e Taparel. Vai partir. Vai que é sua, Taparel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetra campeão mundial.